Começa agora uma série de quatro tuitcans promovidas pela Coordenadoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Santa Maria na cobertura dos preparativos para o vestibular 2012. O tema do programa de hoje são disciplinas exatas e os convidados são todos professores voluntários do curso pré-vestibular alternativa, que é um projeto de extensão da UFSM. Lembrando que quem quiser enviar perguntas, comentários, pode fazer através do chat da TUTCAN, pode fazer através do Twitter usando a hashtag vestibular UFSM, ou pode também enviar a sua pergunta através do formulário online que está disponível no site da UFSM. O nosso primeiro convidado de hoje é o professor Otávio Schmengler, que dá aulas de matemática na alternativa. Ele é aluno de engenharia elétrica e está atualmente cursando o sétimo semestre. Boa tarde, Otávio. Boa tarde, Cássio. Pra começar, assim, você foi daqueles vestibulantes que passou de primeira ou foi daqueles, assim, que perdeu as contas de quantos vestibulares tu fez? Não, eu sou bem orgulhoso em falar que eu passei de primeira no vestibular. Na verdade, eu não passei nem pelo vestibular, porque quando eu fiz o processo seletivo ainda existia o PACE, que era seriado em três anos do ensino médio, né? Então, quando eu cheguei no terceiro ano do ensino médio, eu fui ver minha classificação geral dos três anos para engenharia elétrica e eu estava lá em trigésimo poucos lugares para doze vagas. E aí eu acabei optando por fazer o vestibular mesmo assim, mesmo estando selecionado pelo PACE. E aí não consegui alcançar o ponto de corte do vestibular, já estava desiludido da vida, já não queria mais nada. Mas minha irmã me empurrou para fazer a redação. Tu, teu nome está na lista dos selecionados, vai fazer a redação. Fiz a redação e consegui passar pelo PACE ainda. Ah, beleza. Um empurrãozinho da irmã então para conseguir. E como foi essa experiência de vestibulando, assim, no momento de tu entrar na universidade, depois de Calouro, como é que foi essa tua experiência? Bah, é uma experiência única, única na vida, porque quando tu está no ensino médio, tua visão de mundo é outra bem diferente, é uma visão muito mais fechada. O teu objetivo é só passar na prova do vestibular, sabe? Só que depois que tu tem toda aquela tensão, aquela preparação, mão suando frio, faz cursinho, faz aulão, aí faz a prova, tu não sabe se vai passar ou não. A experiência de passar é algo fantástico, assim. Mas depois que tu vira calor da universidade, a liberdade que tu ganha é muito grande, porque tu é responsável pelo que tu vai fazer ali dentro, sabe? Ninguém mais vai pegar na tua mãozinha e vai dizer para ti fazer alguma coisa, sabe? E uma questão que é pertinente não só de matemática, mas também de todas as outras disciplinas, é como administrar o tempo na hora da prova, né? E considerando então que os candidatos têm que preencher o gabarito no final da prova. Quanto tempo em média eles têm para poder realizar isso, resolver as questões e preencher o gabarito? Pois é. Ali no... Antes de vir aqui gravar, a gente fez uns cálculos ali, levando em consideração que o primeiro dia tem um pouco menos de questões, mas o tempo é o mesmo para os três dias de vestibular. Então, primeiro dia, 38 questões, 4 minutos é o suficiente para passar no cartão resposta, isso ter sobra em média 6 minutos e 40 segundos para resolver cada questões. Os outros dias tem 52 e 53 questões, então mais ou menos a mesma coisa. 5 minutos por cartão resposta é suficiente, então ter sobra 5 minutos tranquilo para cada questão. Uma média de 5 minutos e meio para as questões todos os dias. para cada questão. E a matemática, então, ela é o terror, a gente sabe que é o terror de muitos estudantes, sempre foi. Qual que é a estratégia mais indicada, na tua opinião, né? Para quem vai fazer o vestibular agora? É pegar e responder as questões primeiro ou deixar todas as questões de matemática para o final da prova? Olha, por comodidade, assim, por te deixar mais tranquilo, o pessoal acaba fazendo as que sabem primeiro. As que têm mais segurança primeiro e deixando as que têm um pouco mais de dificuldade por último. Mas isso não vai querer dizer que tu vai ter mais tempo para fazer as de matemática depois por ter feito as que tu sabe antes. Claro. Tu vai ter o mesmo tempo de prova para todas as questões, então o negócio é manter a calma. Se tu se sente mais tranquilo fazendo as que tu sabe primeiro, faça as que tu sabe primeiro, deixa as mais difíceis por último, mas mantenha a tranquilidade e faz que vai dar tudo certo. Correto. E a gente tem aqui a pergunta do internauta, ele é o Gabriel e ele pergunta que conteúdos de matemática são mais importantes para se revisar nesses últimos dias antes da prova? Bom, primeiro ano do PS1, processo seletivo 1, fundamental é questões, é funções, certo? Funções é o que vai cair, com certeza, muitas e muitas questões e funções no PS1. Para o processo seletivo 2, o PS2, com certeza trigonometria, análise culminatória e PA e PG, com certeza. Uma questão de repente de sistemas lineares e matrizes, mas com certeza trigonometria e análise culminatória. E para o último ano, polinômios, já mesclado com números complexos, com certeza, e muita geometria, muita, muita geometria. Correto. Tem alguma mensagem, assim, para deixar para os vestibulandos? O que que tu diria para quem está vindo agora fazer o primeiro vestibular, está ansioso em casa, não sabe o que espera por eles, né? Qual a mensagem que tu deixaria para eles? Eu diria que o que tu estudou até agora, tu estudou. Não adianta agora tu pegar esses últimos dias, tentar absorver conteúdo, que com nervosismo não vai adiantar nada. Fica calmo, que o conteúdo está latente, ele está ali, ele pode não estar explícito para ti agora, mas na hora da prova ele vai aparecer. Então, tu vai chegar na prova, tu vai notar que tu vai saber fazer as questões. Então, é só manter a calma, leva uma aguinha, leva um chocolatinho, não olha para o lado, não tenta colar de ninguém. Mantenha a calma que vai dar tudo certo. Existe, assim, algum conteúdo que a UFSM sempre peça para o vestibular? Aquele conteúdo cai, aquele conteúdo provavelmente vai cair esse ano de novo? Olha, funções exponencial e logarítmica têm caído nos últimos anos. Trigonometria é com certeza absoluta que vai cair, trigonometria. Sistemas lineares e matrizes caiu há dois anos atrás, ano passado, não me recordo, mas se não me engano caiu também uma de matrizes. E números complexos vêm caindo bastante nos últimos anos, principalmente a representação polar dos números complexos têm caído, que é algo que nos surpreendeu nos últimos dois anos. O Práxis, o alternativo, o cursinho alternativa, ele ministra aulões, né, antes da prova. Quais são, assim, o que vocês abordam nos aulões? Como que são as dicas? A gente tem uma hora para revisar os três anos de ensino médio. Então, a gente pega essas, mais ou menos essas matérias que eu falei aqui agora, esses conteúdos que eu falei aqui agora e dá mais uma jogada das fórmulas, alguma dica, alguma coisa, isso vai cair com certeza, isso pode cair, isso de repente não vai cair, mas está no programa, então a gente não está livre disso, né. Mas é basicamente dar mais uma olhadinha nas fórmulas, que tem alguns conteúdos, tipo trigonometria, tipo geometria tem bastante fórmula, dá uma olhadinha, também matemática financeira e tal. Mas é basicamente dar aquela refrescada na memória do conteúdo que o pessoal viu lá no começo do ano, no nosso cursinho, para eles trazer a ativa de novo e estar fresquinho para o vestibular. Desses conteúdos todos que tu falaste aí sobre o que vai, que é praticamente certo que cai no vestibular, o Ronaldo pergunta se teria alguma fórmula ou conteúdo de matemática que o vestibulando deveria saber para utilizar nos três dias do seriado, algo assim que você precisa saber. Ah, Bhaskara. Com certeza, uma fórmula que tu vai levar para o resto da tua vida é a fórmula de Bhaskara. É a resolução de equação no segundo grau. Por quê? Primeiro ano tem função no segundo grau, segundo ano tu tem trigonometria, de alguma forma tu vai cair numa equação no segundo grau. E no terceiro ano tu tem polinômios. Então, para os três anos, tu vai ter a equação no segundo grau presente, então tu com certeza vai ter que saber a fórmula de Bhaskara. Bhaskara, correto. Obrigado, então, por essa participação. E lembramos que se você quiser fazer sua pergunta, pode entrar pelo Twitter, fazer sua pergunta com a hashtag vestibular UFSM, pelo chat da TweetCAN ou também pode preencher um formulário online que está na página inicial da UFSM. Lembramos também que a Alternativa possui, está fazendo uma série de aulões que fica na Associação dos Professores Universitários de Santa Maria, a PUSME, na Avenida Nossa Senhora das Dores, número 791. Os aulões acontecem de hoje a quinta-feira, sempre das 19 às 21 e 15, e os eventos são abertos à comunidade, não é necessário nenhuma inscrição. Hoje o aulão é de Química, Português e Matemática, amanhã, terça-feira, é Biologia, Física e Inglês, na quarta-feira Geografia, Filosofia e Espanhol e na quinta-feira Redação, Literatura e História. A gente volta já. O próximo convidado, então, é Fábio Mulazzani da Luz, professor voluntário de Química do curso pré-vestibular Alternativa. O Fábio é aluno do mestrado em Química Orgânica. Boa tarde, Fábio. Boa tarde. O que a gente pode esperar, então, da prova de Química no vestibular do UFSM deste ano? O que a gente pode esperar, praticamente, que vai cair em Química, é sempre aquelas questões que são com os textos cumpridos, né, cansativos, que a principal ideia deles é cansar mesmo o aluno, mas é um texto que sempre na última parte está ali a pergunta mesmo, a pergunta, a palavra-chave, sempre na última parte do texto e praticamente vai ter alguma coisa de Química Orgânica sendo reações que dá para colocar bastante texto nessas questões. E quais são os erros, assim, mais comuns na resolução das questões de Química que costumam derrubar os vestibulandos, assim? Praticamente, são os erros de cálculo estequiométrico que as pessoas vão fazer a regra de trans e colocam na mesma coluna unidades diferentes. Por exemplo, você está fazendo um cálculo usando gramas e na mesma coluna você usa a quantidade molar, daí o resultado vai ser sempre errado, né? Correto. A gente tem uma pergunta da Rafaela e ela pergunta quais os primeiros passos para se realizar um cálculo estequiométrico? Primeiro passo é analisar a equação química, olhar se ela está balanceada, se a quantidade de reagentes é a mesma que a quantidade de produtos. Segunda parte é retirar o que pede no problema mesmo, que ele vai perguntar se é a quantidade em gramas de produto ou a quantidade molar de produto a ser formado e depois é só formar a regra de 3 aí, tranquilo. Correto. Qual que é a melhor estratégia, então, para se resolver as questões de Química no vestibular? A melhor estratégia é ter um pouco de paciência, porque as questões são um pouco cumpridas, os textos, e é calma mesmo, porque a parte da teoria é muito... é bem teoria na Química e se lê com calma, você consegue responder ela tranquilo. A Mayara está perguntando aqui que assunto costuma cair mais nas provas de Química da UFSM. Assunto que mais cai é sempre reações orgânicas, cálculo estequiométrico também cai, é certo que vai cair. Outra parte que cai bastante é a diferença entre ácidos de Arrhenius, de Lewis e de Bronsted-Lure. E funções orgânicas, essa batata vai cair, é certo. Tem outra pergunta aqui do Ricardo, e ele quer saber o que a gente precisa saber da tabela periódica antes de ir para a prova. O que tem que saber da tabela periódica é os elementos mais eletronegativos, que seriam nitrogênio, oxigênio e flúor. O mais importante que tem é a parte da eletronegatividade da tabela periódica. E se tu fosse dar uma dica assim, o que revisar nesses últimos dias, nesse período pré-provas? Revisar mais as reações orgânicas, para pegar bem o conceito de cada reação, as funções orgânicas, porque é certo que vai cair. Dar uma cuidada no cálculo estequiométrico, fazer o balanceamento de equações, treinar um pouquinho para não esquecer antes da prova. E na parte de inorgânica, olhar mesmo a tabela periódica. Qual é o assunto assim que tu diria para o vestibulando, este cai com certeza? O que cai com certeza é função orgânica e reação orgânica. Esse está em todos. Esse é certo que vai cair. Falando como ex-vestibulando, o que tu pode passar da tua experiência no vestibular, que pode ser útil para os vestibulandos que vão fazer a prova agora? Bom, a primeira coisa que eu posso passar é ter calma. Eu fiz em duas vezes o vestibular. Na primeira eu não consegui para a engenharia química, que eu sou formado. E na segunda eu fui com calma, né? Eu já tinha estudado, eu sabia que eu poderia ir bem. Daí a calma é o principal chave. Porque se você estudou, está guardado na sua mente. Tendo calma, tu consegue resolver. O principal, então, é ter calma. É ter calma. Os textos são longos, precisa ter bastante atenção. Isso, é. O objetivo, parece que o dos professores, é cansar a pessoa mentalmente de tanto texto. Mas é só ter calma que consegue resolver. Existe, então, uma questão de interpretação também dentro da... É, quase como se fosse uma provinha de português, né? Tem que saber interpretar a questão. Tá bem, obrigado, Fábio. Eu que agradeço. Lembro, mais uma vez, que quem quiser fazer suas perguntas, pode fazer tanto pelo Twitter, usando a hashtag VestibularUFSM, pode ser feito também pelo chat da TwitchCon, ou pode ser feito pelo formulário online, que está disponível no site da UFSM. Lembrando, mais uma vez, que o cursinho alternativa, ele está dando aulões todos os dias, das 19h às 21h15, começando hoje, vai até quinta-feira. Ele fica na sede da APUSME, que é na Associação dos Professores Universitários de Santa Maria, Avenida Nossa Senhora das Dores, número 791. Os eventos são abertos à comunidade e não é necessária nenhuma inscrição. Hoje, os aulões são de Química, Português e Matemática. Amanhã, terça-feira, Biologia, Física e Inglês. Na quarta-feira, Geografia, Filosofia e Espanhol. E na quinta-feira, Redação, Literatura e História. Voltamos já. Comigo agora está Júlio Sena, estudante de Engenharia Acústica do segundo semestre. O Júlio é professor voluntário de Física do curso pré-vestibular Alternativa, que é um projeto de extensão da UFSM. Boa tarde, Júlio. Boa tarde. Tu podia contar para nós um pouco da tua experiência como vestibulando e dar algumas dicas aos candidatos que vão fazer vestibular este ano? Sim. Uma dica boa, que o vestibulando que é esperto, ele procura conhecer as questões, né? Ele busca as provas antigas e vê como é que é. Porque isso aí ajuda muito na hora de chegar e fazer a prova, de conhecer a estrutura dela. A outra dica importante que eu adquiri, né? Porque eu fiz três vestibulares quando eu fui fazer para Física. E quando eu passei, em 2005, eu consegui ficar em último lugar. E o que eu aprendi foi o seguinte, fazer, tentar fazer todas as questões. Mas no momento que tu encontra uma questão que é um pouco difícil, tenta eliminar aquelas alternativas que tu sabe que estão fora ali, que não tem nada a ver. E elimina essas questões e não procura a certa. Vai para a próxima e assim tu vai indo até o final da prova. Que aí quando tu voltar, de repente a tua cabeça já está mais tranquila, tu vai chegar na alternativa correta. Essa é uma tática muito boa de fazer a prova. Vai fazendo o que sabe, o que não sabe vai apodando ali. Então tu considera a melhor forma de se fazer as provas? Para mim, sim. Pela prática mesmo. Pela prática. Decorar ou não decorar formas? É uma pergunta que todo mundo se faz, né? E se decorar, quais são as formas que o candidato não pode esquecer de jeito nenhum? Assim, decorar a equação é um pouco complicado, porque eu vejo um monte de gente que sabe uma frasezinha lá, que conta uma história que lembra a equação, mas não sabe usar. Então o negócio é praticar, é fazer exercício. Só fazendo exercício tu vai saber, lembrar da equação e saber como é que usa. Mas ficar lembrando frasezinha não ajuda não. De nada adianta saber a música e não saber como aplicar. E não saber utilizar a equação. A gente tem pergunta do usuário que está acompanhando a gente. O Clayton pergunta, o que temos que saber sobre as leis de Ohm? Sobre as leis de Ohm? Pois é, alguns livros trazem a primeira e a segunda lei de Ohm, mas na verdade existe apenas uma lei de Ohm. A segunda lei de Ohm que eles tratam é a equação que usa resistividade, que é uma propriedade do material ali, porque a resistência depende dessa propriedade. Mas é só uma equação da resistividade, ela é basicamente conhecida como equação da resistividade e não segundo a lei de Ohm. Correto. O que os candidatos devem dar prioridade para revisar nesses últimos dias que antecedem as provas? Para revisar seria bom a parte teórica de ondas, o que é difração, o que é interferência, até esse conteúdo novo que eles estão pedindo agora nos últimos vestibulares, que é efeito fotoelétrico. Efeito fotoelétrico, dualidade onda-partícula, são conteúdos novos que não são muito amplos, então a banca não tem muito o que explorar dentro disso. Então é aquilo ali. Basta saber um pouco da teoria ali, porque não envolve cálculo, e o pessoal vai bem na prova. Agora, é hora de fazer exercícios, ou de ler o material teórico sobre os temas que os alunos têm mais dúvidas? É ler o material teórico, é revisar aquilo que tu já estudou, e não procurar ver coisas novas, porque aí tu vai chegar numa equação ali, não vai saber resolver e vai começar a entrar em pânico, então revisa o que tu já estudou. Vai nos aulão lá, nos aulão a gente procura colocar aquelas questões que têm mais probabilidade de cair, e do aulão a gente sempre consegue acertar umas duas, três questões nas dicas lá. É, tu falaste do aulão, né? Aham. Agora é a hora que a gente se aprende, ou que a gente só revisa o que a gente aprendeu o ano inteiro? É só revisa. Só revisa, não se aprende mais nada agora. É. E aqui a gente tem uma pergunta da Cristina. Quais são as fórmulas essenciais para saber sobre os movimentos retilíneos e circulares? Retilíneos e circulares? Pô, retilíneo tem todas aquelas equações do MRU lá para saber, não tem que dar prioridade a uma equação, tem que tentar lembrar de todas, porque tu não sabe o que vai cair na prova, então tem que estar preparado para a questão que vier, e para o movimento circular também. Para o movimento circular, o pessoal não precisa procurar estudar as equações horárias do movimento circular, sim aquelas básicas do movimento circular uniforme, que são mais reduzidas as equações. Quais são os erros mais comuns que os alunos cometem nas provas de física? No que o vestibulano vai ter que tomar mais cuidado? O vestibulano tem que tomar mais cuidado com a matemática, porque o grande problema, não é o grande, mas é a matemática, saber utilizar a matemática, e outra, prestar atenção, porque as questões de física são muito interpretativas, dependendo como tu lês, se tu não entendeu errado, tu vai resolver errado. A Cristina, não, a Joana deixou uma pergunta agora que vem a calhar nisso que tu comentaste, que é como resolvemos as questões teóricas de física. É muita interpretação? É interpretação, porque tu tem que saber interpretar e tem que lembrar do conteúdo que tu estudou. Em primeiro lugar, tu tem que saber a parte teórica daquela questão e depois interpretar. Se tu estudou bem a parte teórica, tu vai conseguir interpretar a questão correta. Correto. Tu podia deixar, então, uma mensagem aos vestibulandos, falar o que eles podem fazer nesses últimos dias de preparação do vestibular? Sim, a dica é ir olhar os aulões da Alternativa, né? E que a gente está iniciando essa semana, amanhã, às 8 horas, será o aulão de física, vão ser uns aulões bem produtivos, porque a gente vai ter mais ou menos uma hora para passar a informação para eles lá. e ficar lendo o material que já foi estudado, né? E distribuir atenção para todas as matérias. Tem vestibulando que é bom em matemática e na última semana começa a dar só matemática. A vestibular são várias disciplinas, então tem que dar uma atenção igual para essas disciplinas. Não adianta dar atenção a uma e deixar as outras. Tranquilo. Obrigado. Que agradeço. Lembrando que quem quiser fazer sua pergunta, pode fazer pelo Twitter, usando a hashtag vestibular UFSM. Pode ser feita a pergunta também pelo chat da TweetCAN, ou você pode fazer a pergunta pelo formulário que está disponível no site da UFSM. A Alternativa, eles estão dando aulões, que fica na sede da Apusme, na Avenida Nossa Senhora das Dores, 791. Acontece de hoje a quinta-feira, sempre das 19h às 21h15, e os eventos são abertos à comunidade e não necessita nenhuma inscrição. Hoje, na segunda-feira, os aulões são de Química, Português e Matemática. Amanhã, terça-feira, são aulões de Biologia, Física e Inglês. Na quarta-feira, Geografia, Filosofia e Espanhol. E na quinta-feira, o dia que antecede o vestibular, Redação, Literatura e História. Voltamos já. Música Agora, com Gabriela Azevedo, que está no oitavo semestre do curso de Biologia da UFSM. Ela também é professora voluntária de Biologia no curso Pré-Vestibular Alternativa. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde. O que dá prioridade, assim, para revisar do conteúdo de Biologia nesses últimos dias que antecedem o vestibular? Na minha opinião, assim, cada aluno tem uma facilidade em algum determinado conteúdo. Então, de repente, a gente tentar revisar o conteúdo que a gente tem mais facilidade dentro da Biologia. A Biologia é muito ampla, então, de repente, o aluno tem mais facilidade em Botânica, mais facilidade em Zoologia, ou mais facilidade em Genética. Então, tentar priorizar o conteúdo que tu já sabe, revisar os conteúdos que tu já tem uma segurança maior, eu acho que é a melhor estratégia. E o conteúdo de Citologia, que é bastante importante, eu acho que ele é bem básico, assim, então, é o mais importante a ser revisado. A gente já tem uma pergunta aqui do Bernardo, que ele pergunta quais são as organelas celulares mais prováveis de cair na prova. Organela é um conteúdo, assim, que eu aposto muito. Muito provavelmente vai cair alguma organela, vai cair a função. Então, eu acho que é importante. O ano passado caiu o retículo endoplasmático liso. Eu acho que esse ano é muito importante cuidar as mitocôndrias e os cloroplastos, função, tentar relacionar com a respiração celular na mitocôndria, a fotossíntese no cloroplasto, mas o complexo de Golgi também é bastante importante. De repente, vai que eles tentem repetir os retículos também, retículo rugoso que não caiu, os lisossomos, né, a função deles. Eu acho que é bom dar uma revisadinha em todas elas, saber, assim, o básico da função de todas elas. Mas eu acho que a mitocôndria, o cloroplasto e o complexo de Golgi são as mais importantes. Tem algum macete, assim, que seria legal que os candidatos soubessem, decorassem para a realização das provas? A Biologia tem vários macetes porque é um conteúdo de bastante coisa para decorar, né, o pessoal reclama bastante. A gente tem várias musiquinhas que a gente dá ao longo do ano para os alunos, que é legal para essa época do ano, assim, para descontrair um pouco mais, lembrar das musiquinhas. É uma coisa fácil de tu lembrar, uma coisa mais agradável de se estudar uma musiquinha do que um conteúdo teórico mesmo no livro. E aqueles macetes básicos, raio forte caiu ontem fazendo grandes estragos lá da classificação de seres vivos, né, é bem importante, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. É fácil do pessoal decorar, é uma coisa bem importante. A prova do terceiro ano tem sido num nível mais avançado, digamos assim, a prova do terceiro ano tem sido mais específica do que a prova do primeiro e do segundo, então, de repente, é bom dar uma priorizada. Existe, assim, algum assunto de biologia que é confirmado que cai no vestibular? Este ano cai? Citologia é confirmado. Todos os anos cai alguma coisa de célula. Ou para diferenciar os organismos procariontes dos eucariontes, ou para diferenciar a célula animal da célula vegetal. E, como eu falei antes, as organelas, a função de cada uma, com certeza, no primeiro ano, no mínimo, uma ou até duas questões de célula tem. O Matheus está perguntando, o Matheus está assistindo a gente pela TweetCã e está perguntando o que é a prioridade no conteúdo de zoologia. De zoo? O conteúdo de zoologia é bem extenso, né? O ano passado a gente teve uma questão super específica de aranhas, então é complicado chutar um conteúdo assim. Mas é legal a gente tentar, aquele quadro que a gente faz comparativo dos grupos, né? É importante dar uma olhada nele, de repente, o tipo de circulação sanguínea, a evolução da circulação sanguínea, de aberta para fechada, como é que ela acontece. É importante dar uma olhada. Correto. A Gabriele está perguntando sobre os ácidos nucleicos. É provável de cair esse ano na prova? É um conteúdo bastante importante. Eu acho que ele tem grandes chances de cair, sim. Tentar dar uma lembrada de como eles são, das bases nitrogenadas, pareamento de bases, aquela citosina, guanina, adenina, timina. Isso é bastante importante e normalmente as questões que caem de pareamento de bases são, assim, de testar a atenção do aluno. Tu tem que prestar bem atenção no que a questão está pedindo, né? De repente, uma transcrição ou uma tradução e prestar atenção se é DNA ou se é RNA, né? Porque a gente tem a substituição da timina por uracila no RNA. A Marcela acabou de fazer uma pergunta aqui que é pertinente do que a gente está comentando, que é qual é a diferença entre DNA e RNA. A principal diferença deles é essa. A gente tem uma base nitrogenada que vai diferir nos dois. A adenina no DNA pareia com timina e no RNA a adenina pareia com uracila. A Renata está perguntando algum tema em especial que foi falado este ano na mídia pode cair na prova? A gente sempre espera. A prova tem aquela política de ser temática, interdisciplinar. Então, a gente espera que caia alguma coisa assim. A gente já apostou nos outros anos o código florestal, né? É uma coisa que os biólogos se importam muito e que a gente acha que deveria mesmo ser cobrado o código florestal para as pessoas se informarem mais sobre o assunto mesmo. Então, de repente, a gente tem alguma coisa nesse sentido. Como que os vestibulandos, então, eles devem lidar com o processo das provas de biologia serem temáticas todos os anos? A gente tenta fazer, assim, uma previsão, né? Mas, normalmente, apesar da prova ser temática, ela não foge do conteúdo do livro didático. Então, a gente não precisa se preocupar muito com essa questão de ser temática ou não, porque, por mais que seja temática, se tu sabe o conteúdo didático de biologia, tu vai saber adaptar ele ao tema que a prova está pedindo. Claro. O Everson está perguntando de que forma a biologia pode trazer uma questão interdisciplinar com a química ou outra matéria? Com a química, a gente até já trabalhou junto na alternativa, com o professor Fábio, que falou antes aqui, as biomoléculas, né? A parte de bioquímica é o início do primeiro ano, então, provavelmente, glicídio, proteína, esse tipo de coisa, vitamina, inclusive, pode cair no conteúdo interdisciplinar de biologia e química. Com a geografia, também, bastante importante que todo ano caia alguma coisa, a gente até briga para descobrir de quem é a questão. As questões de biomas é um conteúdo que está nas duas disciplinas, tanto biologia como geografia, e a gente fica disputando, não, o bioma é meu, o bioma é nosso, a gente que ensinou, e provavelmente cai alguma coisa nesse sentido, assim, às vezes é de uma disciplina só, mas você vai saber responder com o conteúdo que você aprendeu nas duas. Claro. Agora, você é professora, né? E convive, então, com vários vestibulanos, trabalhando no Alternativa, mas conta como que era a Gabriela vestibulanda. A Gabriela vestibulanda. Eu tive uma, assim, eu formulei o meu foco, que era passar no vestibular, na época eu queria fazer vestibular para direito, então eu saí, eu morava numa cidade pequena, saí da minha cidade, vim para Santa Maria para estudar, comecei a fazer cursinho, e o meu ano foi inteiramente para o cursinho, assim, eu me dediquei muito, estudei o ano inteiro, e consegui passar no vestibular na Federal de Pelotas, só que aí, durante o cursinho, eu estudei tanto biologia que eu me apaixonei pela biologia, e, claro, tive influência de professores de cursinho de biologia, que também foram muito importantes para mim, e acabei desistindo do direito, consegui atingir o meu objetivo, isso é uma coisa muito boa, é uma sensação muito boa se atingir o objetivo, e eu me senti muito feliz com aquilo, apesar de não ser o curso que eu queria, eu acabei trocando de curso, novamente fiz mais uma maratona, assim, de um mês de cursinho, e dei uma estudada bem, bem forte, assim, para o próximo vestibular, e aí, sim, passei no vestibular de biologia. Tem uma pergunta do Léo, e ele gostaria de saber o que poderia cair sobre o reino plantai. O ano passado, a gente já teve uma questão de morfologia de flor, né, eu aposto em morfologia na botânica, a gente tem vários temas, né, dentro da botânica, mas eu acho que é bem importante a morfologia de flor, de caule, né, de raiz, eu acho que é a parte mais, é um conteúdo até relativamente fácil, porque é mais do nosso dia a dia, né, a gente conhece mais as plantas, então, às vezes, no conteúdo de zoo, a gente não consegue visualizar, porque são indivíduos, são organismos que a gente não tem um contato. Então, botânica, de repente, é um conteúdo para o pessoal, ah, aprendi que a flor é assim, de repente, dá uma olhada no pátio, vê como é que é, essa flor é assim mesmo, é muito mais fácil de lembrar depois, se tu conseguir associar com coisas do teu dia a dia. A Carolina está perguntando o que que cai na prova do PS1? Citologia, que é o conteúdo mais importante, é no PS1. A gente pode ter alguma questão de evolução do metabolismo, ano passado a gente teve a hipótese autotrófica, a gente pode ter alguma coisa sobre o ciclo celular também, que é bem importante, né, aquelas fases da interface, G1, SG2, e aí a mitose, ou então alguma coisa sobre meiose, e a gente tem até um pouquinho do conteúdo de fisiologia, mas eu acho que não é o mais importante, a citologia com certeza é o top. A Gabriela está perguntando, doenças por bactérias, protozoários e fungos são cobradas na prova? São cobradas, em anos anteriores eles eram mais cobrados, a gente via mais frequente, nos últimos anos não, de repente está aí uma volta da diferença de, por exemplo, se determinada doença é causada por bactéria ou por vírus, ou até mesmo no ciclo dos vírus, pode ser uma questão para a prova também do primeiro ano. Para terminar, então, o nosso primeiro dia de Tweet Cuts, podia deixar uma mensagem para os candidatos nesses últimos dias de preparação? Então, acho que o principal, assim, nessa última semana, nessa reta final, é a gente tentar se manter tranquilo, né, isso não é um monstro, vestibular não é uma coisa ruim, vestibular é uma coisa boa, é encerrar um ano inteiro de trabalho, todo o pessoal da Alternativa se dedicou para isso, todos os alunos se dedicaram, estudaram bastante, então a gente está muito confiante que o vestibular é só o encerramento, assim, é só a fase final de um trabalho que aconteceu o ano inteiro, a fase mais difícil já passou, que foi manter o foco durante todo o ano, estudar, perder o final de semana estudando, acordar cedo para estudar, ou às vezes ir até mais tarde estudando, a parte mais difícil já passou, agora é só se manter tranquilo, tentar relembrar alguma coisa, mas sem muita paranoia de querer aprender conteúdo, nem nada, tentar se manter tranquilo, relembrar o que a gente já estudou, a gente só vai agora aproveitar o nosso trabalho do ano inteiro. A dica é revisão. Exato, é assim, uma revisão tranquila, uma revisão light, assistir o aulão, que é bem importante, dar uma descontraída, de repente ver o conteúdo de uma forma mais descontraída, de uma forma mais legal, a gente vai conseguir manter um clima mais tranquilo para chegar na prova com tranquilidade e acertar essas questões. Ok, obrigado, Gabriele. Eu que agradeço. Lembrando que a Alternativa está ministrando aulões, eles acontecem na Associação dos Professores Universitários de Santa Maria, a PUSME, na Avenida Nossa Senhora das Dores, número 791. Eles vão ocorrer de hoje até quinta-feira, sempre das 19h até as 21h15. Os eventos são abertos à comunidade e não é necessária nenhuma inscrição. Hoje, segunda-feira, são ministrados aulões de Química, Português e Matemática. Amanhã, terça-feira, Biologia, Física e Inglês. Na quarta-feira, serão ministrados os aulões de Geografia, Filosofia e Espanhol. E na quinta-feira, Redação, Literatura e História. Lembrando que a gente vai ter uma série de tuíticas, mais três tuíticas. E fiquem ligados com a gente, usem sempre a hashtag VestibularOFSM, mandem suas perguntas, interajam conosco, a gente dentro do possível, a gente vai estar respondendo as perguntas. Amanhã, às cinco horas, a gente está de volta. Obrigado.